Um dos asteroides mais temidos da humanidade, o asteroide Bennu, vem dando bastante trabalho para a missão Osiris Rex da NASA. Fique comigo no vídeo de hoje e você vai entender o porquê. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e seja muito bem-vindo. Bennu é um asteroide que praticamente todos nós já ouvimos falar. É um asteroide de 493 metros de diâmetro e possui um grande potencial de atingir a Terra no futuro. Ele está listado na tabela de risco Sentry, que é um programa de computador que analisa os catálogos para potenciais colisões nos próximos 100 anos. E por isso, Bennu é muito observado e também o principal foco da missão Osiris Rex da NASA. Ao contrário da maioria dos outros asteroides que orbitam o Sol no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, a órbita de Bennu está relativamente próxima da Terra. Ele cruza a órbita do nosso planeta, faz sua aproximação mais próxima da Terra a cada seis anos e orbita o Sol quase no mesmo plano da Terra. Apesar de Bennu ser apenas mais uma rocha entre os mais de 780 mil asteroides conhecidos em nosso sistema solar, ele se torna especial para a missão Osiris pelo motivo de ser perigoso, mas também por vários outros fatores. Como ele passa próximo à Terra, isso facilitou a missão Osiris Rex chegar até ele. A sonda usou a gravidade da Terra para se impulsionar para o plano orbital de Bennu quando ele passou por nosso planeta em setembro de 2017. Bennu tem vários aspectos importantes para a missão, como seu tamanho. Sabemos que asteroides muito pequenos geralmente giram muito rápido, o que é quase impossível para uma espaçonave igualar a sua velocidade. Além do fato desse tipo de esteroide lançar regolitos devido à sua alta velocidade de rotação, já Bennu gira uma vez a cada quatro horas e meia, um alvo perfeito para a missão Osiris Rex. E existem também vários outros motivos para escolher o Bennu, e um dos principais é que ele tem muitas características que podem revelar informações valiosas sobre a formação do sistema solar. A fase de aproximação a Bennu começou quando a sonda ainda estava a cerca de 2 milhões de quilômetros do asteroide, e continuou até a sonda chegar a Bennu em 3 de dezembro de 2018. Ela foi colocada em uma órbita gravitacional em torno de Bennu pela primeira vez em 31 de dezembro de 2018, mas os seus estudos aprofundados sobre o asteroide começou mesmo em 28 de fevereiro de 2019, onde fez observações científicas necessárias para ajudar a equipe da Osiris a encontrar a melhor localização em Bennu para coletar uma amostra de regolito mais à frente. Porém, a missão vem enfrentando aí grandes desafios. Quando a sonda da NASA chegou ao asteroide Bennu há mais de um ano, a superfície do asteroide era muito diferente do que os cientistas esperavam. A sua superfície era coberta por pedras e muitas delas do tamanho de edifícios, dando poucas opções de aproximação. Então, começou-se a mapear esse asteroide e usaram essas pedras gigantes como sinalização e, a partir de então, desenvolveram um novo método de navegação de precisão para superar esse grande desafio. Inicialmente, tinha sido planejado usar o sistema LIDAR, que é semelhante ao radar, mas usa pulsos de laser em vez de ondas de rádio para medir distâncias. Iriam usá-lo para navegar até a superfície de Bennu durante o evento de coleta de amostras. Porém, a missão que tinha sido planejada anteriormente era para Osiris chegar a um local de aterrissagem de pelo menos 50 metros de diâmetro, o que seria seguro para a espaçonave. Mas a superfície de Bennu não era como esperado, contendo em poucas áreas seguras para pouso. Então, a equipe da Osiris mudou o sistema LIDAR para um outro método de navegação que fornece recursos mais abrangentes, que é a Natural Feature Tracking, o NFT. No início desse ano, a sonda realizou algumas passagens de reconhecimento sobre os principais locais de coleta em Bennu. Se aproximou a cerca de 625 metros acima da superfície e fez várias imagens em ângulos diferentes, complementando o catálogo de imagens da NFT, que é um catálogo que identifica rochas e crateras na região onde será feita a coleta de material, guiando a sonda até a superfície de Bennu. Foram criados mapas 3D que modelam de perto a topografia de Bennu utilizando esse catálogo de imagens, juntamente com os dados do altímetro a laser da Osiris, o OLA. E nele mostra a altura dessas pedras e a profundidade das crateras que existem em Bennu. Esse sistema que os cientistas estão utilizando para se aproximar da superfície do asteroide é muito interessante. Por exemplo, durante a descida da Osiris, se ela perceber que o terreno é inseguro, ela se afastará da superfície autonomamente, mas se estiver livre de riscos, ela continuará a descer e tentará coletar amostras. No passado, a sonda realizou uma série de sobrevoos cada vez mais próximos de possíveis locais de pouso. A princípio, a NASA identificou quatro locais em potencial e depois o reduziu para apenas dois. No final de agosto, a sonda tentará a primeira coleta real de amostras, mas se caso a Osiris X não tiver êxito na primeira coleta, ela poderá fazer outras tentativas, já que está equipada para isso. A sonda está programada para partir do asteroide Bennu em 2021 e devolver amostras à Terra até 2023. Como podemos perceber, tudo tem um desafio. Em um momento está tudo bem, ocorrendo como planejado, tudo dando certo. E, de repente, logo à frente, nos deparamos com grandes obstáculos. Assim como a Osiris está enfrentando nesse momento no espaço, todos nós estamos enfrentando um outro desafio aqui na Terra. Por maior que sejam os problemas no espaço ou na Terra, não devemos nunca desistir e nunca desacreditar na nossa capacidade de solucioná-los. Assim como a Osiris está aprendendo a lidar com os desafios da superfície de Bennu para completar sua missão, nós devemos também aprender a melhor forma de lidar com os problemas que estamos vivenciando sem perder a calma, cumprindo nossos deveres e completando com sucesso a nossa missão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E, se gostou, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário, a sua opinião é importante para mim e para esse trabalho. E, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações na opção Todos, porque assim você não perde nenhuma novidade aqui no canal. E obrigada a todos os meus apoiadores pelo Apoia.se. Sou muito grata pela ajuda que vocês dão a esse canal. Vocês contribuem muito com o meu trabalho, principalmente nesse momento. As visualizações e recomendações do YouTube estão focadas agora no surto que estamos passando e isso diminui ainda mais os ganhos do AdSense. E canais como o meu estão sentindo aí esse grande impacto com tudo isso. E, por isso, muito obrigada a cada um de vocês. E se você também gosta desse canal e quiser contribuir, o link vai estar na descrição e no final desse vídeo. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus